É isso aí gente, estamos de volta, vamos falar de uma coisa muito bacana, de um assunto que eu particularmente adoro falar, que é a vida saudável, o estilo de vida saudável, a alimentação saudável, a nossa relação com a natureza, enfim, tudo isso. Vamos falar de um evento que a cidade está recebendo, vai ter o privilégio de receber uma das especialistas mais renomadas dessa área que a gente vai falar um pouco agora. E para você que curte essa vibe toda que a gente está vivendo aí, de buscar uma vida diferenciada, vale a pena você conhecer um pouco mais. A informação sempre é uma grande ferramenta para a gente. Mas eu não sou especialista, por isso que ela está aqui do meu lado. Gabriela, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você explicasse primeiro como é que surge esse conceito de agricultura sustentável, agricultura que enfatiza a nossa relação com aquilo que a gente está produzindo e comendo efetivamente. Bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Bom dia, André, como é a todos? Obrigada pela oportunidade aqui. A agricultura biodinâmica, que é esse curso que a gente está trazendo, de 20 a 22 de setembro. É a agricultura sob a visão da antroposofia. A antroposofia é uma filosofia originária da Suíça, através de um homem muito sábio, o Rudolf Steiner, que trouxe todo esse saber. E a antroposofia é como se fosse uma árvore grande, que tem vários ramos. Aqui no Brasil, um dos ramos mais conhecidos é a pedagogia Waldorf. Aqui em Teresópolis tem uma escola Waldorf, o Jardim Alecrim, lá em Vargem Grande. E é muito bonito porque é realmente uma filosofia que busca uma reconexão do homem com a natureza, com a arte. E a agricultura biodinâmica, então, é um dos ramos dessa árvore. E ela traz várias práticas interessantes para quem também quer cultivar não só hortas, mas também jardins, cultivares em geral, sem utilização de aditivos químicos, de componentes artificiais. E também trazendo uma conexão entre vários fenômenos da natureza, potencializando, então, esses cultivares. Então, a agricultura biodinâmica, algumas práticas bem interessantes são o calendário biodinâmico, que muitos cultivadores seguem esse calendário, consideram a influência dos astros, da lua, é bem legal. Aliás, os antigos da agricultura sempre seguiam a partir da lua. Exatamente. Existe uma relação, existe uma influência. Estamos aí sob atrações gravitacionais, em geral. E, além disso, também, a gente vai ter oportunidade de conhecer mais sobre os preparados biodinâmicos, que são alquimias para nutrir o solo, nutrir as plantas, de maneira natural, com elementos do próprio ambiente. Ou seja, pegar aquilo que a natureza já produz e utilizar essa mistura para potencializar a produção. Exatamente. Não precisa de agrotóxico, gente. Não precisa. Isso é uma falácia. Aliás, aqui no Brasil tem uma coisa horrorosa, que eles mudaram a terminologia, transformaram o veneno em defensivo. Eu não sei o que ele defende, não sei mesmo. Só aqui que tem essa história. A nossa saúde é que ele não defende, certamente. Não, de jeito nenhum. Então, de defensivo não tem nada. É veneno. Pronto. Desabafo básico. Exatamente. É muito importante essa reflexão. Eu acho que até a gente não é tão informado quanto deveria em relação a isso aqui. Quando a gente vê que lá fora, em países de Europa, os mesmos produtos... É necessário, né, Gabriela? Porque lá fora, os países estão restringindo cada vez mais esse uso. Exatamente. Aqui o Brasil resolveu ampliar o uso desses defensivos. E aí tem uma discussão de bancada ruralista e tudo mais, que a gente vai entrar na seara da política. Está tão bom o papo, né? Não vamos entrar, não. É, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. O que a gente tem, então, é uma grande oportunidade de a gente conhecer um pouco mais sobre essa filosofia aqui em Teresópolis, né? Que é algo que já está, assim, bastante espalhado pelo mundo. Refundido, né? É, bastante espalhado. E aí, assim, eu tive a oportunidade de trazer uma grande referência da área, porque eu sou química, né? Tenho mestrado em química de produtos naturais. E uma das minhas mentoras profissionais é justamente a Andréa D'Angelo, que é a professora. Que vai estar aqui na cidade nos dias 20, 22. Exato. Que é realmente uma pessoa, assim, incrível de a gente se conectar. Para mim, é uma conexão mais do que profissional, porque é realmente uma mentora de vida. E ela é uma especialista, estudou na Suíça, no Geteano, que é... É, a gente está até com a publicação no Instagram, né? Aliás, eu vou sugerir a vocês, né? Está lá em cima, ó. Arvorescência. É só misturar árvore com essência. E aí, não tem erro, né? Exatamente. Arvorescência. Segue lá, porque é bem bacana, né? Essa é a Andréa. A Andréa que vai estar aqui. Exatamente. Compartilhando um pouco. Agora, a gente tem aqui um ambiente bastante propício a esse tipo de prática, né? Porque, na verdade, o nosso solo não tem nenhuma dificuldade de cultivo, pelo contrário. A gente tem uma biodiversidade incrível, né? Isso é absurdo, né? Não custa nada lembrar que a estruturação de Teresópolis como cidade, como núcleo urbano, ela vem da experimentação na Terra. Os ingleses, quando chegaram aqui, saíram experimentando tubérculos e outras produções que eles trouxeram de lá da Europa, né? E ficaram encantados, evidentemente, né? O que lá na Europa levava seis meses para produzir aqui, em bem menos tempo já se produzia, já se tinha um fruto melhor. A gente tem uma Terra abençoada, né? A gente estava comentando justamente isso, né? Como somos privilegiados aqui, né? A nossa Terra é abençoada mesmo, de verdade, né? Mas tem ferramentas, evidentemente, né? Tem um estudo por trás para potencializar essa relação mais saudável com a nossa Terra. Exato. E até estimular uma visão mais integrada da natureza, né? De como os fenômenos se relacionam e como a gente pode aproveitar desses ciclos para potencializar os nossos cultivos, não só de hortas alimentícias, mas também de jardins. Então, esse curso tem um público bem amplo, um público-alvo bem amplo, desde pessoas que trabalham com agricultura até pessoas que cultivem seus próprios jardins caseiros, hortas caseiras, às vezes, jardins de condomínios que poderiam ter, assim, um input para potencializar os cultivos em geral. E desde jovens até anciãos, todos muito bem-vindos a compartilhar conosco desses saberes. Por isso que eu ia te perguntar, o público-alvo é total, né? É diversificado. É para todo mundo mesmo, né? Para todo mundo mesmo, assim. E é um saber bem interessante, porque, na verdade, além de trazer essas práticas, também traz um pouco de uma visão diferenciada da natureza, que para muitas pessoas é interessante conhecer. E você citou a questão da vertente da educação, que a gente tem visto, realmente, que tem sido muito procurada, inclusive, né, porque tem, efetivamente, resultados maravilhosos, mas não é só a educação, né? Talvez a educação tenha um pouco mais de projeção, tenha sido mais conhecida, mas, como você falou, essa árvore tem muitos ramos, né? Tem muitos ramos, tem a medicina antroposófica, né? Tem a produção de medicamentos naturais, tem a agricultura, tem a psicologia, é bem amplo, porque, na verdade, eu acho que a antroposofia, ela é um modo de ver a vida, né? Então, aí ele, o Rudolf Steiner, iniciou e desenvolveu um grande estudo, muito bonito, né? Para quem tem interesse em conhecer, a antroposofia, realmente, é uma filosofia muito interessante. E é algo que a gente pode agregar, né? No nosso dia a dia, inclusive, esse curso, ele tem práticas que não necessariamente você precisa ser um adepto da antroposofia para você poder agregar essas práticas, né? Ou seja, você pega essas ferramentas e coloca em prática. Exatamente, os preparados biodinâmicos, que são, assim, realmente muito interessantes, trazem uma nutrição incrível para o solo, para as plantas, vale muito a pena. Esse calendário também, muitos produtores seguem e têm ótimos resultados, então... Então, é uma oportunidade de você conhecer tudo isso que a gente está falando, né? Até porque é vasto, é um estudo bastante detalhado, né? E tem uma outra coisa muito importante também, né? A gente, já há muito tempo, tem percebido que não é apenas produzir por si só, né? Tem que estar preocupado com a resiliência daquele solo, com a capacidade dele de continuar produzindo, né? E talvez entre aí, né? Um aspecto mais importante até, que é essa visão da continuidade. Ou seja, para você continuar produzindo naquele espaço, você vai ter que cuidar dele, né? Exatamente, a sustentabilidade, né? Que é tão atual, que é uma coisa tão... tem sido trazida cada vez mais. Que, apesar de virar modinha, é algo necessário, né? É algo fundamental para a nossa continuidade, né? A gente vai ter que discutir isso em algum momento, né? Claro, e é bonito, né, gente? É a nossa continuidade aqui, nosso cuidado com a nossa terra, né? E, mais uma vez, a gente tem aqui um ambiente propício para essas discussões. Principalmente, mais do que discussão, colocar em prática. É o que a gente precisa aqui muito. Cidade Teresópolis, cercada por três parques naturais, uma natureza inigualável. A gente estava falando das suas experiências internacionais, das nossas experiências, né? Toda vez que eu vou para fora do país, que eu volto, eu falo, gente, não é possível. Deus foi muito bom com a gente aqui nessa terrinha, porque, realmente, todas as adversidades que a gente vê lá, a grande parte, a gente nunca viveu aqui. Então, a gente é realmente abençoado. Mas eu acho que a gente pode dar um exemplo também para esse mundo, né? Já que a gente foi tão abençoado, que a gente introduza práticas saudáveis e sustentáveis e que façam com que a gente utilize os nossos recursos naturais de forma mais consciente. Eu acho que a consciência é tudo. Porque a gente fala de consumo exacerbado, superconsumo, hiperconsumo. Eu não sei mais onde vai parar essas nomenclaturas, mas não tem jeito, né? Não dá para ir na drogaria e comprar um remedinho para hiperconsumo. É uma mudança de comportamento. A gente tem que começar a mudar da gente, em casa, com a família. E é uma prática também que reúne a família, né? Isso é legal, né? Sim, com certeza. Fazendo uma alusão aí à educação, insere a família dentro do processo educativo. E eu tenho certeza absoluta que também, nessas práticas da cultura do solo, a família também está junto, né? Claro. É algo que realmente agrega, né? Todos juntos, assim, na regeneração do ambiente, né? É uma causa de todos, né? Legal. Vamos colocar na tela mais uma vez aí a publicação para te chamar a participar próximos dias 20, 21 e 22, né? De 20 a 22. O lugar, gente, olha, eu vou fazer aqui um adendo, né? Eu conheço bem. Vai se acostumando, porque você não vai querer mais voltar. Você não vai querer mais sair de lá. Pode ter certeza. Vai querer comprar uma casinha lá perto. O lugar é incrível mesmo, assim, na natureza exuberante. É um dos lugares mais bonitos que a gente tem. Fica no nosso interiorzão. Ali, próximo de Pessegueiros, né? Próximo a Pessegueiros, quem conhece, uma região belíssima, né? Uma região que vai te encantar, sem dúvida nenhuma. Além, é claro, de todo o conteúdo que você vai receber, que também vai te encantar, não tenha dúvidas. O pessoal que estiver interessado, como é que faz? Procura aí pelo Instagram mesmo. É, a gente tem o nosso Instagram, Arvorescência, né? A mistura de árvore com essência, como você trouxe. Não esquece disso, árvore e essência, você não erra. É, aí vocês podem acompanhar toda a nossa produção de cursos. E também podem me procurar pelo WhatsApp diretamente. Legal, vamos passar o número também. 21-995-48-1255. A gente está nos últimos dias de inscrição. A gente está recebendo inscrições até segunda-feira para essa turma, tá? Recebendo uma professora que realmente é referência. Ela é professora no Instituto Elo, em Botucatu, que é o pioneiro na agricultura biodinâmica aqui no Brasil. Então, uma super oportunidade para quem tem interesse em cultivar, desde hortas a jardins, né? Projetos de paisagismo. E todos os públicos, todos os convidados. A região é incrível. A gente vai estar nesse sítio que tem produção de alimentos orgânicos, tá? Morangos orgânicos e vários outros alimentos. Ervas medicinais, você conhece lá o apiário que a gente tem, né? O apiário é sensacional. O apiário é sensacional. Também estamos com um parcelamento no cartão, que facilita muito. Alimentação orgânica durante o evento. É o que eu falei. Você vai experimentar e não vai querer mais nada diferente. Não só, você não tem dúvida nenhuma disso. E lembrando, né? Se a gente quer transformar, tem que começar com a gente, né? É o nosso eu que vai fazer essa transformação. Não tem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns por trazer para casa essa mudança. Eu sei que é uma motivação pessoal tua, né? Transformar a nossa cidade. E tomara que muita gente participe. A gente começar essa transformação logo. Muito obrigada pelo espaço aqui, para a gente poder divulgar também. Muito agradável. E é isso. Fica aí o convite para todos. Não percam. Últimos dias. É isso aí. Não percam. Vai logo à inscrição, gente. Senão vai perder. A gente vai para um breve intervalo comercial. Tem muito assunto ainda hoje. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, rapidinho. Não sai daí, senão você vai perder, tá? Já, já a gente está de volta.